E sobre os trabalhos da CPMI, agora após o não depoimento de Mauro Cid, a gente vai conversar com o deputado federal Duarte Júnior, que é membro titular da comissão. Deputado, mais uma vez, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite. É um grande prazer falar com todos vocês que acompanham aqui a programação da Jovem Pan e esclarecer um pouco dos trabalhos aqui na CPMI. Pois é, esclarecer um pouco dos trabalhos. Qual que é a análise que o senhor faz dessa oitiva, não oitiva que aconteceu hoje? Mauro Cid se furtou a responder qualquer pergunta que foi feita pelos parlamentares. Tinha uma autorização para que não respondesse aquelas que o incriminassem, mas estendeu isso para qualquer tipo de pergunta. O que significou para o andamento das investigações esse depoimento ou não depoimento de hoje, deputado? Olha, lamentável, porque de fato a democracia garante a todo e qualquer cidadão não constituir prova contra si. Mas é lamentável perceber que o Mauro Cid perdeu a oportunidade de honrar as Forças Armadas, honrar a sua família, a sua história, a sua biografia, para defender o ex-presidente Jair Bolsonaro. É claro, é inequívoco que houve sim um planejamento, de que houve um financiamento para que esses atos fossem praticados. Durante os questionamentos, nós apresentamos troca de mensagens entre ele e o coronel Lauande, entre a sua esposa, Gabriela Cid, e a filha do general Vilas Boas, falando da compra de cachorro-quente, da compra de descartáveis, de possíveis financiamentos para que as pessoas fossem para os quartéis, de convocação para que as pessoas viessem até Brasília para mobilizar, para ocupar os espaços, para reivindicar, para dar força ao ex-presidente Jair Bolsonaro para um golpe de Estado. E ele perdeu a oportunidade de esclarecer esses fatos, não trouxe nenhum tipo de informação, e quando eu digo que é lamentável, é porque ele coloca agora no centro do debate a sua própria esposa, a Gabriela, porque, graças às investigações da Polícia Federal, nós temos ali prova dessas mensagens, que precisam ser esclarecidas. Apesar do silêncio, o resultado ainda assim é positivo, porque está cada vez mais claro de quem é o Alboz, quem contribuiu, quem instigou, quem mobilizou, quem pensou os atos antidemocráticos na tentativa de permanecer no poder, não por força do voto, mas por força de um golpe de Estado. Além dessa troca de mensagens que foi, ou dessas trocas de mensagens que foram encontradas no celular de Mauro Cid durante perícia da Polícia Federal, aquela minuta de decreto de garantia da lei e da ordem também foi alvo de alguns questionamentos de parlamentares, embora nenhum deles tenha sido respondido. Agora foram aprovados alguns requerimentos, durante a sessão de hoje, né, deputado, autorizando a quebra de sigilo telemático, bancário, fiscal, no caso de Mauro Cid, sigilo telemático. Espera-se que haja um acesso aos e-mails trocados por ele quando ele era responsável pelo e-mail da Presidência da República, quando era ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Esse acesso a essas informações, isso vai responder, de alguma forma, a essas perguntas que hoje ele decidiu não se pronunciar sobre elas? Com absoluta certeza. Por isso que eu digo que o tenente-coronel Mauro Cid, ele perdeu a oportunidade de esclarecer esses fatos, de trazer aqui a sua versão sobre esses fatos. Até porque a quebra do sigilo telefônico, o sigilo fiscal, a quebra do sigilo dos e-mails, das mensagens, são provas objetivas, provas inequívocas. Se está escrito ali, se houve a troca de mensagens, se houve o envio e o recebimento de e-mail, não tem o que se questionar. Está lá, está aprovado, está no papel. Vale muito mais do que uma simples afirmação de uma testemunha. Então, o que nós gostaríamos é que ele pudesse contribuir. A própria troca de advogado por um especialista em delação premiada nos fez crer que ele queria contribuir. Mas, deu também para perceber o nervosismo por parte dos filhos do ex-presidente, por parte daqueles bolsonaristas mais ferventos. Houve ali uma grande preocupação durante os questionamentos, uma tentativa de bagunçar com os trabalhos. e tudo isso demonstrou claramente o desespero, a preocupação, a tensão com aquilo que o Mauro Cid sabe e poderia falar. Deputado Dora Kramer, nossa analista, tem uma pergunta para o senhor também. Boa noite, deputado. Acompanhei a sua participação durante os trabalhos da CPMI. Queria saber o seguinte, o que o senhor acha, qual é a sua avaliação sobre o andamento desses trabalhos? É preciso haver algum tipo de correção? Alguma coisa que poderia ser ajustado para que os trabalhos sejam mais úteis ou não? Na sua opinião, está andando tudo como previsto e como deve ser? Olha, a minha tranquilidade, ela deriva de estar do lado certo, agindo com base na lei, defendendo a justiça e o Estado Democrático de Direito. No entanto, os trabalhos podem ser bem melhor aproveitados. Isso se o presidente Arthur Maia, presidente da CPMI, a gente forma mais dura com aqueles que tentam bagunçar os trabalhos. Existem personagens que já são personagens caricatos. O próprio deputado Abílio Brunini é um exemplo disso. Toda reunião bagunça, faz piadinha, sorriso, se comporta como se ali nós estivéssemos num picadeiro e fosse um local para a prática de humor. Não é o caso. Nós temos uma responsabilidade, pois fomos todos eleitos, um processo democrático, por força da fé e da confiança das pessoas, da materialização dessa fé e da confiança, que chama-se o voto. Está lá no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal de 88, que poder emana do povo. Nós precisamos agir com seriedade. Os custos que eu represento para o Estado, pago pelos impostos contribuintes, eu tenho que transformar isso em direitos, em trabalho. E, infelizmente, falta uma postura mais dura por parte do presidente de repelir esse comportamento, de tirar da reunião, se for o caso, posturas de parlamentares que estão ali para prejudicar o avanço das investigações. Na minha opinião, precisa agir com mais dureza, até porque esse comportamento gera, não só para a população de maneira geral, mas para a própria imprensa, a sensação de que não vai dar em nada, de que a CPMI vai acabar em pizza. Então, eu acredito que o que poderia ser feito para melhorar é uma postura mais firme, mais incisiva, por parte do presidente, com aqueles parlamentares que não contribuem, pelo contrário, tentam atrasar e criar obstáculos para a investigação. Pois bem, acabamos de conversar com o deputado federal Duarte Júnior, membro da CPMI dos Atos de 8 de janeiro, repercutindo esse não depoimento de Mauro Cid que aconteceu nesta terça-feira. Deputado, sempre muito bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela entrevista mais uma vez. Boa noite. Obrigado, Lívia. Muito obrigado, Dora, Nelson. Prazer falar com vocês. Um abraço para todos aqui da audiência Jovem Pan. Fiquem com Deus. E aqui é o mesmo lugar. Muito obrigado. Muito obrigado, Dora.